No Tag de Volta e Gurizada, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre uma entrevista lá no Podpá, né? Que o Roger Guedes falou sobre a proposta que ele recebeu antes de assinar com o Corinthians e sim, o Grêmio estava com uma proposta melhor que a do Corinthians. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes quero falar para vocês aí da PagBet, que parceiraça aqui do canal, Casa de Apostas Nacional e que te paga muito, porque tem cotações altíssimas. Lá tu fazendo o teu depósito, que pode ser de um real, no mínimo para te entrar lá é um pila, um realzinho. Tu vai lá no Pix, faz o depósito e começa a jogar. E tu vai ter cotações altíssimas para ganhar muito. Acertando, eles já te pagam o valor da aposta na sua conta e cai no Pix. É muito fácil. Acertou, tá pago. Na PagBet é assim. Primeiro link no comentário fixado para tu conseguir te cadastrar e depositar com apenas um real. Beleza? Curitada, vamos então assistir primeiramente aí a entrevista que o Roger Guedes deu ao Podpá falando aí sobre a proposta que ele recebeu de outros times, inclusive aí do Grêmio. Vamos assistir. É, tinha outras propostas. O do Willio sabe disso, muito melhores do que a do Corinthians. Sério? Aqui no Brasil? Melhores, melhores. Melhores que a do Corinthians. Falei quem aí, mano. Tinha, tinha Flamengo, tinha Grêmio, tinha o próprio Galo, tinha o próprio Galo, tinha. Corinthians, me disse, caralho. Daí o do Willio deu o Fábio e já comecei a conversar com o Fábio. Falei, Fábio, mano, tô querendo voltar e acho que vou voltar pro Brasil. Dele, não, tu vai vir pro Corinthians. E o Fábio faz brincadeira pesada, mano. Fábio parece aquele, eu sempre falo o humorista lá, o Igor lá, o Guimarães. Caralho, ele faz piada pesada pra caralho. Pega forte. Eu falei, não, mano, talvez eu brincava com ele, pô, acho que eu vou pra outro time. Ele falou, tá bom, vai, o avião vai cair. Ele brinca desse jeito, pô. Pesado. Eu já acredito, mano. Eu já falo, não, acho que é Corinthians mesmo, né, irmão? Eu falei, não, acho que vamos pro Corinthians, não vamos arriscar. Mas tá, aparece a proposta do Corinthians e você, tipo... Então, deram o meu desejo, eu já queria. Você já queria o Corinthians? Sempre quis jogar no Corinthians, sempre. Não é pra encher a bola do Corinthians, eu sempre quis. E o Fábio já sabia disso também. E o Fábio falou, mano, é tua cara o Corinthians. Mas não ficou uma pulguinha na sua orelha, tipo assim, eu passei pelo rival. Não, eu sabia que talvez não seria bem recebido pelo torcedor, talvez. De cara, sim. Só que, pô, o torcedor me surpreendeu bastante, tá vendo? Quando começou a picuinha de, pô, vai pro Corinthians, caralho, encheira a minha rede social, todo mundo veio... Torcedor Corinthians é diferente nesse sentido, né? Pô, encheira a rede social, falei, cara... Isso faz diferença pro jogador? Faz. Tanto por bem, tanto por mal, né? É. Eu sempre falo, porque o Corinthians é muito grande nesse sentido de te botar a bola pra cima e quando tá mal, ele vai te jogar também. É a potência mesmo. É isso que eu sempre falo, graças a Deus, ficar nesse nível aí. Tipo assim, apareceu a proposta, aí você vê os torcedores, tipo, não, vem pra cá. Você é louco. Aí você fala, caramba, a galera já gosta de mim. Então, daí quando tava, tipo, quase certo, pô, o Xandão quase dando pra trás de novo nesse negócio da rescisão e começou. E eu falei, caralho, mano, o torcedor Corinthians tá me esperando aí. Mas aí você fala que não vai ou vai pro outro time agora. Foi naquela época que você fez aquela live? Foi, mano. Fui fazer a live com o Neto Imóvel lá. Esse é resenha, tá aí. Então, guruzada, a gente viu agora aí o Roger Guedes falando que teve propostas melhores aqui no Brasil, Flamengo, Grêmio e até mesmo Atlético Mineiro. O salário do Roger Guedes hoje tá na casa aí de um milhão de reais. Isso quer dizer que o Grêmio tentou oferecer aí pra ele um contrato melhor, possivelmente de um milhão e cem, um milhão e duzentos, algo do tipo. Então, já se muda aquela conversa de que o Grêmio, os valores assustam, de que não era o perfil do Grêmio. Não. De fato, o Grêmio fez uma proposta. O Grêmio tentou o Roger Guedes oferecer um alto valor, porque o Grêmio, de fato, tinha o superávit há um tempo atrás, a gente sabe disso. Mas, infelizmente aí, o Roger Guedes não quis, naquele momento, assinar com o Grêmio. Até porque ele já estava negociando com o Corinthians e ele não queria ser, né, não queria ser antiprofissional e quebrar negociações, cortar vínculos já com o Corinthians, de uma negociação que já estava, até então, avançada, pra daqui a pouco ir para outro time por causa de dinheiro, né. Assim como aconteceu com um jogador, né, que foi revelado por nós, chamado de Ronaldo de Assis Moreira. Ou, mais conhecido como, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho foi exatamente isso. Ele estava praticamente acertado pelo Grêmio. Na verdade, já tinha uma conversa de tudo, cara, a conversa do Grêmio com o Ronaldinho lá atrás, era apenas uma que faltava. Vamos assinar? Era só isso. Só faltava a assinatura, porque o restante de tudo já tinha sido conversado e acertado verbalmente. Porém, chegou o Flamengo, ofereceu mais e o Ronaldinho falou, ok, eu vou ir para o Flamengo. Até porque o Flamengo, né, para a maioria dos jogadores, é mais mídia, é no Rio de Janeiro, é tudo, tudo isso aí interfere aí na decisão do jogador e também do empresário. Claro que no caso do Roger Guedes, mesmo o Flamengo tendo oferecido, ele não quis saber do Flamengo, não quis saber do Grêmio, não quis saber do Galo. Ele assinou com o Corinthians, que era o time que ele estava negociando. Cara, isso demonstra o caráter do Roger Guedes, né, demonstra o bom profissional que ele é e o Roger Guedes aí que nós gremistas com certeza queríamos ainda que o jogador viesse para o Grêmio. Ainda assim, cara, mesmo depois de ter assinado com o Corinthians, ele com certeza caberia nesse time do Grêmio, mas como uma luva. É um ótimo jogador, é um jogador que faria uma função aí na qual a gente está precisando lá no ataque. Curitada, deixa o teu like, não te esquece, hoje tem o JB Filho lá no Papo Copero, tá? Às 20 horas e 30 minutos, hoje, ao vivo, JB Filho, vamos falar sobre a carreira dele, vamos falar sobre Grêmio, né, sobre os bastidores aí, o que ele tem para nos contar, sobre as notícias do momento. Se vocês quiserem mandar pergunta lá para ele, entrem lá no Papo Copero, às 8h30 da noite, que a gente vai estar conversando lá com ele ao vivo. Tamo junto, um grande abraço, até o próximo vídeo, até a próxima live, falou, fui!